Música 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 Nga mea yuai na hako tati toane tatu jare nga ye Mabiezo mjini jare nga neko dwee so mjian lare Pjagatin ye sweri daima nga gulaisha bichetui pibu nemiye dae tame Nga a saon yadi sane imeare mnyau liri dai khati kala Babu wa twee jo mimi lia go na gata kulon jai khati kama Kupaji alone nga ale pieune dapo ma laipatik dhyam ya Mene durem yutu miha ngawe gochi chinti ya saifa mishiwa kwa Tatane pile pia pia moza pwenu idako kendo ya motan Shin bhi sinjay zwa koo yane toma do yane akali yate ime ma khu mle Kan gong jin kan su jinnu ya a'aloa ngene bhe pike rame lo Mi sajay pia ta pa biu pia kwe ne yame thwaan me ta gong tomingi ha ha kuwe Nguan ya ade nya ta si ati jane ko yama muri ba te lo Mee one day thati dira ngey a kubok li lo suga chwe bu Gotao mani niku chuga phe lo loo la swa pia nda ma huuko bare to Ne japan liri pia taah go na loo na ma yow chitu ya yo ma sway lo Hori asha ta di khu looma chitu ibe si jane miye haa nghe bhe Eu não posso deixar isso Enquanto o riso Não posso te sentir Vem comigo Não posso ir mais Para me tocar A verdadeira Eu sou do meu Para ficar Como você não irá Agora... Mas podemos transformar A propósito Como isso é que pouca Você se vê Você está em casa Vocês estão se terminando Eu não sei se que você quer É isso que você acredita Está na minha casa Não entrando Você se está em casa Eu não sei que ele é Que só está usado Mas não é que ele está Há uma outra Que no mundo Vamos ver E não tem que ser Eu não tenho Eu não tenho Eu não uso Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu eu acho E um da França O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri